Olá, doutores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Rogério Renzetti, professor de Direito e de Processo do Trabalho. Prazer enorme receber você aqui no meu canal do YouTube. Se você gostar, se inscreve aqui no canal, deixa um likezinho aqui no final, pra gente caminhar juntos sempre com dicas, notícias e o tudo de melhor pro direito do processo de trabalho. Muito bem, eu atuo há mais de 10 anos na preparação pra concursos públicos, também pra exame de ordem, que é objeto desse vídeo. Já entreguei diversas carteiras e eu quero entregar a próxima pra você. Pra isso, eu vim aqui conversar, trazer uma estratégia, dicas valiosíssimas pra que você feche a primeira fase em processo de trabalho. Já fizemos um vídeo, tá aqui no nosso canal, pra Direito do Trabalho, e agora vou falar sobre o processo do trabalho. Com isso, você assegura 11 pontos em trabalho, o que vai ajudar você muito a vencer o primeiro grau, a primeira etapa, que é essa primeira fase, e já caminharmos juntos só pensando em segunda fase. Segunda fase, se me permite convite, em trabalho. Fecha comigo que eu vou te entregar essa carteira. Então, vamos então conversar, saber como gabarita direito processual do trabalho para o exame de ordem. Inicialmente, vou deixar pra vocês também aqui já um convite muito legal, que a gente tem que interagir o tempo inteiro, que é chamar você pra participar do nosso grupo VIP, lá no Telegram, pra OAB Primeira Fase. Então, você que quer OAB Primeira Fase, e vai seguir comigo em trabalho pra segunda fase, tenho certeza, lá tem muitas dicas, muitas notícias, podcasts, vídeos. Então, pega o seu celular aí, já abre, ativa a câmera dele, só mirar pro nosso QR Code, e você vai entrar direto, não tem cadastro, não tem nada, pessoal. Vai entrar direto no nosso grupo VIP da primeira fase da OAB. Caso você não esteja conseguindo, aí você pode me chamar via direct, lá no meu Instagram, que é o arroba prof.renzete, com Z-E-T-T-I, que a gente, que eu te mando o link, e você vai entrar na mesma hora, no nosso grupo VIP do Telegram. O que você tem que fazer é participar. Quero você lá comigo, pra receber todas as dicas, todas as notícias. Muito bem, a pergunta bola de ouro, como se preparar para a primeira fase do exame de ordem? É essa, essa é a pergunta clássica. Muito bem, o objetivo deste vídeo, o objetivo desta aula, o objetivo deste bate-papo, que eu acho melhor definição, é detalhar de forma bem didática o que você deve fazer e estruturar ao estudar direito processual do trabalho para o exame da OAB. Ao longo dessa minha trajetória, minha vivência com os alunos, eu tenho ultimamente percebido que o direito e o processo do trabalho têm despertado uma certa preocupação, uma certa insegurança, em especial pela grande quantidade, é verdade, não nego, de mudanças legislativas nos últimos tempos. Ora, o seu exame, ele vai exigir de você acerca das alterações introduzidas na CLT pela Lei 13.467.2017, a nossa reforma trabalhista, e não tem nenhum momento, nenhuma dúvida quanto a isso. Agora, neste momento, a gente também fica alerta sobre as próximas atualizações legislativas que virão. A gente vai sempre acompanhando, por isso que você vai me seguir aí agora, até o final, para a gente seguir juntos e eu sempre te passar tudo o que tem de novo. Eu atualizo muito, atualizo vocês em tempo real. Bom, como a gente sabe, a prova da OAB, ela é composta... Então, você não tem que ter medo de modificações e atualizações. Estou aqui para te ajudar, tá bom? E as novidades caem e você acerta. Bom, voltando ao nosso papo. Como a gente sabe, a prova da OAB, ela é composta por duas fases. Aqui é o básico, tá? A primeira etapa, a primeira fase, composta por 80 questões objetivas, questões de múltipla escolha. E dentro dessas 11 questões, aqui eu chamo a atenção de vocês, permeiam o direito e o processo do trabalho. Com seis questões de direito do trabalho e cinco questões de direito processual do trabalho. Então, por que você está destacando isso, Renzete? É para te afirmar, para dizer que direito e processo do trabalho correspondem a 13,75% do total de pontos da sua prova. O que convenhamos é razoavelmente importante para que você consiga atingir a pontuação mínima, ou seja, os 40 pontos para se lançar logo na próxima etapa, que é a segunda fase. Então, veja, 11 pontos, eu tenho que fazer 40. 11 pontos é muita coisa. E o mais importante, não é difícil conseguir esses 11 pontos. O processo do trabalho, ele apesar de ser uma disciplina muito peculiar e com suas próprias características, é claro, ele não é tão amplo, ele não é tão extenso como o direito processual civil, ou mesmo o próprio direito material do trabalho. todavia, alguns assuntos, eles devem receber uma atenção redobrada, em especial, porque a gente se vale do processo civil de forma subsidiária ou supletiva, frente às lacunas trazidas pela própria CLT, que não é um código, é uma consolidação de leis, como vocês sabem. observa que a CLT, ela não foi alterada totalmente. Então, quem tem muito temor da legislação, você tem que lembrar o seguinte, a CLT não foi alterada totalmente. Nós tivemos, nós não tivemos, na verdade, uma redição de toda a legislação em volta de um novo diploma legal. Não é isso, como ocorreu lá no direito processual civil. Na realidade, a CLT, ela foi atualizada e reformada em alguns dispositivos específicos. E estes dispositivos alterados, modificados, você tem total obrigação de ler e ter conhecimento sobre o que dispõe legalmente, o mais importante, e como o seu examinador, a Fundação Getúlio Vargas, se debruça nesses pontos. Nos nossos cursos teóricos, eu faço isso no detalhe para vocês. Eu chamo a atenção no detalhe para vocês, por isso tem um caderno aí, que o pessoal relata para mim, 1000% organizado. Então, por meio de uma análise profunda, que eu sempre faço, das provas anteriores, aplicadas pela sua banca, pela Fundação Getúlio Vargas, a gente consegue delinear, a gente consegue detalhar os assuntos mais cobrados pelo examinador anteriormente, e posteriormente a Reforma Trabalhista, porque eu sempre digo, não só de Reforma Trabalhista vive o homem. Existem institutos anteriores à Reforma Trabalhista que continuam sendo cobrados no exame de ordem. Então, eu vou pedir que você tenha uma preparação detalhada. Agora, vamos lá. Aqui é um bate-papo. Renzete, eu não vou ter tempo para ter um estudo aprofundado, detalhado. Então, nesse caso, para que você consiga vencer a primeira etapa, você vai priorizar os temas que são mais recorrentes no exame de ordem. Temas, com toda certeza, vão aparecer, já que a banca sempre os reitera, a gente sabe disso. Então, de forma diferente, mas sempre eles estão presentes. Então, de uma forma bem básica, de uma forma bem genérica, a gente tem o seguinte esquema, digamos assim, pela ordem de preferência no processo de trabalho, no exame de ordem. Primeiro, o tema da execução. Execução é um tema que cai, um tema que cobra. A gente teve modificações com a Reforma Trabalhista sobre a execução, que antes andava muito bem quando ela era totalmente de ofício. Agora não é de ofício, tem que ter provocação. De ofício, só se as partes não estiverem com o advogado. Então, execução é um tema que cai. Saber quais são os títulos executáveis. Saber a liquidação de sentença. Enfim, que é a fase preliminar à execução. O tema de recursos no processo de trabalho, que eu não tenho a menor sombra de dúvida de afirmar, sem medo de ser feliz, que é o tema que certamente vai estar na sua prova. E quando você estuda recursos no processo de trabalho, você hoje tem que fazer uma divisão, como eu faço nos nossos cursos teóricos, para estudar primeiro a teoria geral dos recursos e só depois enfrentar os recursos em espécie, aqui no nosso processo de trabalho. Então, temática é essa, dividido em teoria geral, que cobra-se muito, e depois os recursos em espécie. Um outro ponto, outro tópico, é o tema de audiência. E quando a gente fala em audiência, a gente viu que o tema foi alterado com a reforma trabalhista. Saber quem tem que comparecer à audiência, empregado, empregador, independentemente dos seus representantes. Se o empregador não puder comparecer, quem vai? O gerente, ou qualquer outro preposto, que tenha conhecimento dos fatos. Uma mudança radical, que é a cara da FGV, é exigir de você que o preposto seja necessariamente empregado do reclamado? Não! O preposto hoje não precisa mais ser empregado do reclamado, após a reforma trabalhista. Um outro tema campeão, é o tema de provas no processo de trabalho. Prova testemunhal, prova documental, prova pericial, não é um tema difícil. Só para você ter uma ideia, existe uma questão de prova testemunhal clássica, ridícula de fácil, que a FGV volta e meia cobra, que é o número de testemunhas no processo de trabalho. E aí, para responder isso, você tem que saber qual é o rito, qual o procedimento que você está. Se for no procedimento regra, se for no procedimento ordinário, serão ouvidas até três testemunhas para cada parte. Se for no procedimento sumaríssimo, até duas testemunhas para cada parte. Se for no inquérito para apuração de falta grave, até seis testemunhas para cada parte. Então, procedimento ordinário, até três, sumaríssimo até duas, e o inquérito até seis. É fácil, isso ainda cai em prova. Falando nele, o queridinho da FGV, procedimento sumaríssimo, aquele procedimento para as causas de até 40 salários mínimos, até 40 salários mínimos da data do ajustamento da reclamação. Você tem que ver esse máximo aí. Então, sumaríssimo cai, sumaríssimo não tem muita pegadinha. Quando é cobrado, é do artigo 852A e seguinte da CLT. Ele cobra muito aqui a letra da lei, não tem pegadinhas. Então, eu daria uma lida muito cautelosa nesse tema. Quem está dentro, quem está fora, por aí vai. O tema de competência. E quando a gente fala em competência, aquelas primeiras aulas, Direito e Processual do Trabalho, a gente vai falar basicamente da competência material, quais são as matérias que podem ser tratadas, levadas ao juízo trabalhista. O artigo 114 da Constituição Federal detalha isso. E também a competência territorial, em razão do lugar. Então, se Joãozinho foi contratado lá em São Paulo, mas trabalhou no Rio de Janeiro, e vai usar uma reclamação trabalhista para ajuizar onde? A regra do artigo 651 da CLT é o local da prestação de serviços. Nesse caso, seria aqui no meu exemplo, Rio de Janeiro. Mas nesse mesmo artigo 651, nós temos três exceções. A primeira, em ver o empregado, agente ou viajante comercial. A segunda, uma competência internacional. E a terceira, quando o empregador realiza suas atividades fora do local da contratação de serviços. Então, tudo isso a gente detalha no curso teórico. Aqui é um bate-papo, aqui é um raio-x do que você precisa para fechar, para gabaritar direito processual do trabalho. Honorários periciais, né? A gente tem que ver as modificações. Só para te dar um exemplo, quem paga honorários do perito, isso está igual, mudou, é a parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. Não é, nunca foi a parte sucumbente na ação. Não, é a parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. E aí, antes da reforma, nós tínhamos, salvo se beneficiar é da justiça gratuita. Isso acabou com o advento da reforma trabalhista, é, ainda que beneficiar é da justiça gratuita. Então, são detalhes que podem virar armadilhas que você não pode cair, porque é fácil. É fácil. Então, hoje, quem fixa o limite dos honorários periciais, tem isso? Tem. É o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que não é órgão do poder judiciário. Ele atua junto, perante o TST. Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conselho esse que só fazia o POFA, que eu sempre dou aquela dica na aula. O que é o POFA? A Supervisão Patrimonial, Orçamentária, Financeira e Administrativa. Supervisão Patrimonial, Orçamentária, Financeira e Administrativa. Da Justiça do Trabalho, de primeiro e segundo graus, cujas decisões têm efeito vinculante. Hoje, esse Conselho Superior da JT, que o nome é lindo, né? Conselho Superior, mas ele não exerce atividade jurisdicional. Lógico que não. Ele além de fazer o POFA, ele fixa também os honorários periciais. Tudo isso detalhado nos cursos não é difícil. Despesas processuais, e aí especificamente as custas, os emolumentos, tem que dar uma lidinha em custas, tem diferença, tem novidade, tem sim senhor, então tem que olhar as custas lá. Tutela antecipada, eliminar, é aquilo que você quer agora, já, o que não pode ser esperado. Também temos que olhar na parte do direito processual. Os acordos, né? Hoje a gente tem o acordo judicial, judicial, nós temos aí a homologação do acordo extrajudicial também, tópico importante. Mandado de segurança, os prazos no processo de trabalho, então tudo tem um prazo, tudo tem um prazo, tem que saber que os prazos são contados em dias úteis, tudo isso são questões pontuais. Ação recisória para desconstruir um julgado, aquele tópico da compensação e da retenção, principalmente quando a gente fala lá na retenção, em contestação, a compensação, quando empregado e empregador são credores e devidores ao mesmo tempo, tem uma limitação? Tem. Tudo isso é interessante. Muitos pontos desses, a gente está falando aqui basicamente, às vezes a reforma nem colocou a mão, mas a FGV ainda cobra. E os postulantes previstos no artigo 791 da CLT, no processo de trabalho, as partes, tanto empregado quanto empregador, podem postular sem advogado e acompanhar as reclamações até o final. É o que reza o artigo 791 da CLT. Mas esse até o final me parece inicialmente que eu posso ir até o TST sozinho. Não é bem assim. Esse ius postulante que não foi alterado pela reforma trabalhista, ele não é ilimitado. Ele é limitado. Limitado a quê? A vara do trabalho e ao Tribunal Regional do Trabalho, o TRT. Mas não alcança a ação recisória, a ação cautelar, o mandato de segurança e os recursos de competência do TST. Súmula 425 do TST. E aí já é uma outra coisa que me desperta. Não basta só a CLT. Não só de CLT vive o homem. Eu também tenho que conhecer as principais súmulas e OJ do TST. Lá no Telegram, me peça, a gente tem um e-book com as súmulas e OJ atualizadíssimas, organizadas, com sumário muito bacana. É um presente meu para você. Só você me pedir que eu deixe lá para você esse link. Bom, litisconsórcio, pluralidade e parte, que no processo de trabalho a gente chama de reclamatória plúrima, né? Também é um tópico interessantíssimo. Algo advogado, a representação. Hoje, honorários advocatícios, honorários sucumbenciais, tem que bater nisso também. A exceção de incompetência territorial, o artigo 800 da CLT, que foi alterado pela reforma trabalhista. Antes, eu ia ter a audiência, eu reclamado, e apresentava a exceção de incompetência territorial para falar, juízo tal, você não é o território realmente competente para apreciar essa ação. Hoje, não. Hoje, eu faço no prazo cinco dias antes da audiência. O tema, o tópico da justiça gratuita, quem são os beneficiários, quem pode ser o beneficiário, nulidades, quando a nulidade é absoluta e relativa, mas a insete é quase tudo. A gente está passeando nos principais pontos, eu só estou organizando para você, o que não pode faltar. Reconvenção, é o contra-ataque. Então, a parte foi lá, entrou com uma ação, você entra para contestar, e você vai reconvir, que você tem algo a cobrar também. Acordo extrajudicial, eu já falei, só para reforçar, é importantíssimo, tá? Essa nova modalidade de acordo que nós temos aqui, que é esse procedimento. Então, acordo extrajudicial, cada um com seu advogado, impedição conjunta, vai buscar o juízo apenas para ser homologado. É basicamente o que você quer. Honorários, advocatícios, sucumbenciais, também eu daria uma lida bem profunda, porque é tema interessante. Agora, caso, e é o que eu sinceramente espero, você se comprometa a estudar com muito afinco, é o que eu desejo, e esquematize o seu estudo. Não só passe pelos pontos, esquematize o seu estudo. Inicialmente, faça um panorama geral acerca da matéria, e na sequência, priorize o que é mais exigido na prova. Finaliza pelos que possam, né, ter uma menor incidência, já que você consegue fazer esse raio-x. Em resumo, a gente destaca os principais temas, os mais cobrados, que a gente falou sobre tudo, tá? Então, quais são os top aí, Renzete? O estudo direcionado é fundamental. O início da preparação para a primeira fase, no exame de ordem, deve ser dada a base do processo de trabalho, você tem que ver essa base, ou seja, você vai desde os princípios, os quais passaram por diversas exceções, em especial para as inovações trazidas, como eu disse, pela reforma trabalhista. E aí, o objetivo de te dar um maior panorama acerca do tema, a gente sempre traça, nessas aulas teóricas, explicações básicas sobre esses temas centrais. E isso também você tem que passar, você tem que, muitas vezes, revisar, recordar da faculdade, e em outros momentos, tem que mesmo, de fato, atualizar, acompanhar, já que você não passou por isso. Então, tudo isso faz parte, é um caminho, e não tem nada de difícil. Material de apoio. CLT, tem que ler a letra da lei, até porque, você fechou comigo para a segunda fase, lá na segunda fase, material do lado. Aí, eu vou organizar tudo para você, pode confiar, e você vai ter sucesso no exame de ordem. E você vai ter o seu melhor amigo, quem é seu melhor amigo? O índice remissivo. Então, deixa comigo, segunda fase, material do lado. Primeira fase, não, tem que memorizar, muita coisa tem que memorizar, por isso, tem que ter a CLT aí do lado. Então, CLT, um livro de doutrina, eu deixo os nossos, tem o meu livro, Direito e Processo de Trabalho, pela editora Saraiva, atualizadíssimo, junto com o professor Fagner Sandes, é uma dica que eu dou para vocês também. Material de apoio, nas aulas nós temos os PDFs, que ajudam bastante. questões, muitas questões, e os simulados. O último é o preço com o simulado também, que no simulado você de fato, treina o momento da prova, então, essa é a importância dos simulados. Faz um cronograma, semanal, acho que se organiza muito, que é muito chato, você acordar e falar, hoje eu vou estudar o que? Hoje eu vou estudar administrativo, hoje eu vou estudar penal, hoje eu vou estudar trabalho, não. Então, faz um cronograma, e você segue esse cronograma, porque isso te ajuda muito. Aprende, onde você tivesse esse quadrinho, porque é fixa. E aí sempre coloca um dia livre para você, eu sempre falo isso, você tem que ter um dia livre. Uma sugestão é o domingo, se você cumprir o cronograma, tem um dia livre, que é o domingo. Então, basicamente é aqui, é só um exemplo. Então, domingo é o seu dia livre, segunda se estuda duas ou três matérias, faz questões, terça, quarta, mesma coisa. Como se vai organizar, é com você. aqui no direito processual do trabalho, eu só vou chamar a atenção o seguinte, por favor, não estude de forma casadinha, direito processual do trabalho com processo civil, que você vai simbolar. Então, se por exemplo, estudar processo civil na segunda, eu só estou processando, trabalhando na sexta, ou até prefiro na próxima semana. Ah, Reisete, mas eu não vou precisar de forma supletiva, subsidiária, de acordo com o artigo 769 da SLT do processo civil? Vai, vai, mas só que o examinador às vezes tende a cobrar, o que acontece só no processo civil, não acontece no processo de trabalho. Então, você não pode simbolar. Essa é a minha preocupação. Então, tenta mesclar bem essa, esse cronograma aí que você vai organizar, que você vai fazer. Tá? Resolução de questões, você é incisivo, bater de novo. É muito importante que você resolva o maior número de questões que você conseguir. Possíveis. Tem um número mínimo? Não. Não. Quantas você conseguir? Então, se você treina, você consegue se autoavaliar, que já é importante. Ver qual ponto você está com dificuldade, aviso prévio. Aviso prévio não. A audiência tem que dar um reforço aqui, por exemplo, tá? E aí você verifica também os pontos que você está ótimo. Recurso acertando tudo. Então, vai onde tem uma dificuldade maior. E você conhece o examinador, Conhece o seu inimigo. Não pode ir para uma guerra sem conhecer o inimigo, né? Então, é bom conhecer o examinador. Então, nos nossos cursos teóricos, reforçando, além de ter o PDF, material complementar, eu detalho todos esses pontos, todos esses tópicos que a gente faz lá, tá? A gente forma muito bem de trabalho para vocês. Então, fica aí uma dica para que vocês passem também para a parte teórica. Vocês não podem abandonar a parte teórica. Ela é muito, muito, muito importante. teoria ajuda. Então, para a primeira fase, a gente tem que ter a letra da lei presa na nossa cabeça. Quanto mais a gente repete, repetição aqui, a especialidade da casa, pode ter certeza, você acaba fixando cada vez mais. Aí, quando pega as questões, fala, nossa, Renzete está do meu lado, porque eu gritei do seu lado, aquele ponto. Então, nós temos aqui na plataforma Aprenda, no meu site, o nosso, começando do zero, direito processual do trabalho. É um curso atualizadíssimo. Todos esses pontos, todos os temas que eu tratei com vocês aqui, nesse nosso bate-papo, estão disponíveis lá, no nosso começando do zero, direito processual do trabalho. Basta que você acesse o nosso site, aprenda.com.br barra Rogério Renzete. aprenda.com.br barra Rogério Renzete. E aí, lá, você vai ter o nosso curso teórico completasso. Vamos vencer a primeira fase. que não é difícil. Cinco pontos em processo de trabalho com seis de trabalho dão onze pontos. E você vai conseguir. Eu estou fechado com você para isso. Te espero. Te vejo. Lá na segunda fase. Segunda fase em trabalho. Me permita ser o seu treinador para te entregar essa carteira, essa vermelhinha. Isso aqui é só o começo. Te espero do outro lado. Avante e nunca. Nunca se esqueça do nosso lema. Claro, trabalho não dá trabalho. Tchau. 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 Tchau.